Música Superior Tribunal de Justiça decide que comprador de imóvel não responde pelo pagamento de honorários devidos pelo antigo proprietário em ação de cotas condominiais. A terceira turma do STJ entendeu que os honorários de sucumbência não tem natureza ambulatória, o que quer dizer que a obrigação do pagamento não é transmitida para o comprador com a propriedade do imóvel, diferente de outras dívidas, como explica esse advogado. Os honorários não estão previstos no rol taxativo que diz correção monetária e juros, certo? Ele diz os débitos em relação ao condomínio. De acordo com o entendimento do STJ, os honorários advocatistas não compreendem uma verba devida ao condomínio, mas sim ao advogado. E também o artigo 23 do Estatuto da OAB dispõe dessa forma. No caso que chegou ao STJ, sócios adquiriram um imóvel e quitaram os débitos condominiais que estavam pendentes. Mas o bem ia ser alienado e iria para leilão, porque os honorários de sucumbência devidos pelo antigo proprietário não foram quitados. Os novos donos pediram cancelamento da alienação e as duas primeiras instâncias negaram o pedido. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a obrigação de pagar os débitos ao condomínio são transmitidas automaticamente para que prevaleça o interesse da coletividade, para a manutenção do bem comum. Mas que as verbas de sucumbência, ainda que em processo que envolva cotas condominiais, têm outra natureza, que seria remuneratória. E por isso, o pagamento não pode ser exigido do novo proprietário do imóvel. A ministra ressaltou ainda que esse tipo de obrigação não está expressamente descrita no Código Civil. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e aceitaram o recurso dos novos donos para cancelar a alienação do imóvel.